A sessão começou depois das duas da tarde. Uma testemunha de 55 anos, moradora do município de Paulo Bento, no norte do estado, foi ouvida pela comissão processante de forma virtual. A reunião durou 28 minutos. Não tivemos acesso às perguntas feitas a ela. Depois, seria a vez do prefeito em investigação, Silvio Weber. Hoje, venceria o prazo para o prefeito se manifestar, uma vez que ele foi convocado para depor nos dias 27 e 31 de novembro e também no dia 1º de dezembro e a última tentativa para esta segunda-feira. Na última sexta-feira, dia 1º, o prefeito enviou um documento ao Legislativo Municipal informando de que os advogados não o representavam mais e não indicou um outro para sua defesa. Ainda de acordo com a comissão, teria sido disponibilizado a possibilidade do depoimento acontecer de forma virtual. Nós demos todo o direito à ampla defesa dele, inclusive, semana passada, no dia 27, eu e o vereador André ficamos lá na prefeitura tentando que ele assinasse a intimação. Ele despachou toda manhã, inclusive não atendeu nós, sempre dando desculpa e demos a oportunidade de tanto ele vir presencial ou pelo link e não aconteceu. Mediante essa situação, a própria Câmara de Vereadores de Itaara contratou um advogado para representar o prefeito Silvio Weber. O processo, ele agora vai abrir um prazo para manifestação por escrito da defesa. Esse prazo é de cinco dias a partir de amanhã e daí a defesa vai poder esclarecer melhor as suas teses. Se o prefeito, ele não contratar outro advogado, eu vou continuar na defesa dele para que o processo ocorra respeitando a ampla defesa. Imediatamente na sequência, a comissão já pode apresentar o parecer final, o relatório, solicitando inclusive a marcação da data da sessão de julgamento, que certamente vai ocorrer na semana que vem, já que o nosso prazo de 90 dias encerra no dia 17 de dezembro, que é um domingo. Solicitamos ao presidente da Câmara a marcação dessa sessão de julgamento e aí vamos aguardar os finalmentes desse processo. Segundo a assessoria do prefeito Silvio Weber, o atendimento na Prefeitura segue em horário normal até as 14 horas. Porém, os despachos estão sendo feitos de forma virtual da unidade hospitalar.